29 de março, dia de São Constantino Constantino tornou-se nome prestigioso depois que o filho de Santa Helena deu liberdade à Igreja Católica, fazendo-se batizar como primeiro imperador cristão. Com esse nome, houve um papa que regeu a Igreja nos anos 708 a 715 e existem vários santos e mártires cujas notícias históricas são um tanto escassas. Os antigos martirológios da Igreja grega abriam o elenco dos Constantinos, santos com o próprio imperador Constantino Magno, 280 a 337. Sua extraordinária personalidade, sua obra em favor do cristianismo, do qual se considerava sincero protetor. Levavam facilmente os cristãos a exaltar sua figura, celebrar os méritos. A esta fama concorreu o fato de ter sido sepultado na Igreja dos Santos Apóstolos, em Constantinopla. Mas sua fama de santo, explorada por motivos políticos e dinásticos, pelas autoridades de Constantinopla, não resistiu à crítica histórica e, por isso, a Igreja Romana nunca lhe concedeu este título. De nossa parte, dedicamos hoje breves notícias a dois Constantinos santos, um rei e outro monge, cujos natalícios para o céu se deram no mês de março. Apesar de serem eles quase contemporâneos, o primeiro, em ordem cronológica, foi Constantino Monge, discípulo de São Bento, o grande patriarca do monarquismo ocidental. Viveu no século VI, distinguindo-se na observância da vida monacal, no espírito de oração, obediência e austeridade religiosa. Foi eleito sucessor de São Bento, na qualidade de abade de Monte Cassino. A crônica do mosteiro se perdeu com o passar dos séculos e também devido à destruição a que estava sujeito. A história silenciosa, outros detalhes nos dá da sua vida e morte. Foi sepultado na capela do convento, ao lado das relíquias de São Bento, e teve logo veneração por parte dos monges, que lhe celebram a memória litúrgica em 29 de março. O martirológio nos transmitiu também a memória de São Constantino, rei de uma pequena região da Inglaterra, chamada Cornualha. Sua vida reuniu os contrastes mais gritantes. Casado com a filha do rei de Bretanha, levou vida dissoluta. Abandonou a esposa e meteu-se em conflitos armados. Convertido ao cristianismo e recebido o batismo, renunciou aos direitos reais. Retirou-se a um mosteiro irlandês. Entregou-se à oração, à meditação da palavra de Deus e às práticas de penitência, a fim de espiar os desmandos de sua vida anterior. Após sete anos de vida monástica, Constantino foi ordenado sacerdote e voltou para sua terra natal, como um missionário, a fim de converter ao cristianismo seus antigos súditos. Nesta obra, acompanhava o grande apóstolo da Escócia, São Columba. De fato, foi neste período que chegaram à Inglaterra, enviados pelo Papa Gregório Magno, os missionários beneditinos, confiados por Santo Agostinho, dedicando-se com afinco à evangelização daquele povo. Columba e Constantino desenvolveram intenso apostolado, enfrentando inúmeras fadigas e perseguições. Fundaram vários conventos para a formação de monges missionários, construíram igrejas, pondo as bases de uma cristandade que se tornou gloriosa. Sem efusão de sangue, não há remissão dos pecados, não há redenção. Hebreus, o capítulo 9, versículo 22. A palavra evangelizadora, para ser fecunda, deve ser regada pelo sangue. Assim se deu também na Escócia. Pagãos fanáticos assaltaram os missionários, trucidando-os junto com alguns cristãos. Assim, em 598, o rei de Cornualha, convertido em fervoroso missionário de sua terra, tornava-se o primeiro mártir, pedra angular de uma nova igreja. Seu culto teve notável difusão na Escócia e Irlanda. Sua festa foi colocada também no dia 11 de março. São Constantino, rogai por nós. O Santo do Dia Apresentação Padre Anísio José